Quem tá falando é o Gabriel Estou aqui pra avisar que vai sair vídeo novo No canal a partir Do dia 12 para frente De fevereiro de 2018 Nós vamos fazer vídeos novos Com o Carlos Eduardo Esse canal foi feito para os desbravadores Então Desbravadores que ligadão aí Que a gente vai fazer vídeo novo Nos acampamentos, que vai ter um acampamento agora no Rio De 4 dias E a gente vai fazer muitos vídeos para vocês Obrigado e tchau Obrigado